Estou de frontidão na entrada principal. Agente, vai para o portão nordeste. Tem agentes no portão nordeste na entrada principal. Ele não sai do center sem esbarrar em uma das nossas equipes. Agente, um veículo está estacionado nos postes e trates em frente ao portão. Você pode levantar os postes e usar o carro como ariete. O que foi isso? Fica aqui, eu vou conferir. Estou dentro. Entrada principal liberada. Agente, sabota a principal rota de fuga do inimigo. Neutraliza os barcos atracados a sudoeste da sua posição. Vou ficar de olho na entrada principal para garantir que ele não falte. Estou dentro. Estou dentro. Atenção, estamos sendo atacados. Recuem. Vão para os barcos. Defendam o lugar a qualquer custo. Pelo menos agora sabemos que o estrategista está em casa. Atenção, estamos sendo atacados. E aí E isso aí! Desiste logo, irmão! Me ajuda! Não! Filha essa parte da de mim! Vai pra trás, porra! Não! Não! Deixa eu ver o seu nome! Estou vendo muitos inimigos nas docas. Estão protegendo os barcos. Tevin tá preparando uma ordem pra partir. Se o estrategista entrar em um desses barcos, a gente perde a chance de capturar ele. Segue em frente, você tá quase lá. Ninguém foge da Purivir. Vou correr até a Minicam. Minicam. A gente. Tá me vendo em mim? O que é isso? 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 O que é isso?